Taciana Cardoso é pesquisadora do IMEPEC, Instituto Maranhense de Educação, Pesquisa, Extensão e Cultura. O instituto está realizando em Caxias uma pesquisa junto à juventude negra. O levantamento está sendo feito em etapas. No primeiro momento, foram ouvidos secretarias, órgãos de governo e entidades representativas que atuam junto aos jovens. Esta etapa aconteceu no Memorial da Balaiada. Agora é a vez de ouvir a comunidade, dar voz aos jovens nas ruas, na periferia e em lugares distantes do centro da cidade. Através das escutas, será possível ouvir os mais diversos segmentos da juventude, principalmente aqueles mais expostos à situação de vulnerabilidade social. O próximo passo agora é realizar as escutas focais na zona rural de Caxias. Na zona rural, a escuta focal vai começar pelo povoado Breginho. Depois, o trabalho continua na área urbana de Caxias. A partir das escutas, será possível construir o plano de enfrentamento da mortandade de jovens negros no Maranhão. Jovens de 15 a 29 anos queiram participar, porque esse momento é justamente o momento de ouvirmos a voz dessa juventude. Porque nós estamos na construção do plano da juventude viva dentro do estado do Maranhão. E Caxias é uma das cidades que está realizando essa pesquisa para a gente ter o combate e enfrentamento dessa vulnerabilidade, já que Caxias está entre as nove cidades pesquisadas dentro do estado, com índice de alta vulnerabilidade. O documento será elaborado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular e Secretaria de Estado de Juventude. A gente vai escutar o pessoal da zona rural do povoado Breginho, atendendo aqueles interiores circos vizinhos ali. E aí nós vamos para lá no dia 22, na escola Pedro Neiva, de Santana, no Breginho. Aí nós retornamos para a cidade no dia 23 e fazemos a última escuta com a juventude aqui em Caxias, focando jovens quilombolas e jovens de religiões de matrizes africanas.